Música Governo identifica funcionário público Balom, Babuca Serviço e a Portugal. E a segunda é, Ministro de Negócios Estrangeiros na Cooperação, Adelzeza Magno, ao encontro com o Primeiro-Ministro, Tauru Matanrua, e a Palácio Governo dele, onde relata a Conabã e visita a Portugal na nação ciracelo que foi na leite. Governante, durante a visita a Portugal, a sua mala é o cidadão de Timorão Balom, onde há o serviço de Portugal, mas há algum problema. O cidadão de Timorão é o Estatuto Funcionário Público no serviço na empresa privada da Cira, onde há o serviço de Babuca Serviço e a Manerain. Agora, Balo, e nem é serviço, Balo funcionário público, o que se quer, se irá para lá e é garantia, Balo sai daí. E acontece? E acontece, Balo é serviço, Balo funcionário público, Balo serviço, por exemplo, e companhia Balo, mas se o que se quer, se irá. Adelzeza, o cidadão de Timorão, que é o serviço de Portugal, tem que garantia, ou na contrato, não é, a beleza e a vítima, e a Emanirai. O apelo é que aproveita a minha entrevista, mas se o senhor não atua, se ele não é garantia de contrato, ele não é garantia de retom visto, ele não tem que registrar requisitos, requisitos, se o senhor não é ilegal, é problema, é problema. Mas, se o senhor não é o governo, não é o problema, mas a situação que permite ser garantido, e a garantia, se ele não é o serviço, então, é o problema. Se o senhor não abandona, o governo, não é o problema, se ele não é o problema, ele não resolve a reta. Eu sou o Rencelo, presidente da Comissão de Função Público, Faustinho Cardoso, reconhece que, eu sou o único funcionário público, BALUN, uma foto de licença sem vencimento, não BALUN, resignando, onde eu vou buscar o serviço, e a Emanirai. E o senhor não abandona, a licença sem vencimento nem a duração, nem a rua. E ela está estendida em uma idade. Não é totalmente que a gente tem um tolo. Quando a gente remata o termo, o período, licença sem vencimento, tem que reativa. Se ela reativa, lhe o dito, não lhe resina, automaticamente demissão. Sai o si função pública. Quando a gente tem um ambiente at-home, a gente tem um designação. Não é, Hanesan? Será cumprido o procedimento. A gente tem um pedido de designação. Mas quem não é, presidente de Comissão de Função Pública, não é, lá até tem número certeza funcionário público, não é, Bucas Serviços e Portugal. Cidadão, se não é, não é, Bucas Serviços e Portugal, hemotoc atus ruoresin. Agustinho da Costa, ZMN.